Em solenidade realizada na manhã deste sábado, na presença de autoridades, lideranças locais e comunidade em geral, foi aberta oficialmente a 10ª FIAGRE Missões. A abertura contou com a participação da camarada Arcângelos. Bom dia, a expectativa é ótima. Primeiro agradecer pela graça do bom Deus nós estarmos aqui e ter esse dia maravilhoso aí fora. E a expectativa da feira é ótima. Nós estamos com o parque aqui das exposições muito bonito, muito bem preparado. E, claro, só esperando o público que venha prestigiar. Estamos aí com uma boa quantidade de expositores, cerca de 300 expositores que estão aí esperando o público santuagense da região noroeste aqui. Então tem tudo para dar certo, né? E vamos começar a mil, né? A 10ª FIAGRE Missões. Boa feira para nós, né? Obrigado, com certeza nós teremos. Também como o Redemag, a Massa Inferno é a marca pioneira do agronegócio do Brasil, assim como a nossa Redemag é a revenda pioneira do Brasil das revendas Massa Inferno. Parabéns, essa FIAGRE com certeza vai chegar na história e nós estamos muito felizes falando por todos os patrocinadores de estarmos aqui presentes neste evento e neste acontecimento. Realmente hoje está um dia lindo, a nossa Feira da Agricultura Familiar, indústria, comércio, gastronomia, cultura, né? Tem, já é um sucesso, né? Tenho certeza que a partir de hoje à tarde, depois da abertura oficial aqui, né? Vamos ter milhares de pessoas conhecendo principalmente os nossos produtos, né? Das nossas agroindústrias, dessa força aí que vem da nossa terra e o poder público, ele tem a obrigação, né? De fomentar ações como essa que possam colocar os nossos produtores numa vitrine, facilitando a geração de negócios, facilitando, né? Que a população regional, a comunidade gaúcha conheça os produtos aqui da nossa região que são de grande qualidade. Ao final dos pronunciamentos, participaram do encerramento da solenidade o casal Fê e Dona Agri e também a embaixadora da FEAGRO Missões, Mayara Leal. Ao final, em ato simbólico, foi desencerrada a vida do pavilhão da agroindústria. FEAGRO Missões, com a força que vem da terra. FEAGRO Missões, com a força que vem da terra. Obrigado.